E vou dizer, durante esse passeio, essas partidas, foi tudo imprensado e os pra cá, pra você ver, foi um negócio de um gorro ou dois. Foi o campeonato que eu estou disputando, muito equilibrado, em forma de solução de fazer gorro, porque eu não encontrei o caminho certo não. Agora, no final da partida, foi que desenrolou e fez o segundo gorro, pra ficar mais tranquilo. E domingo, vamos decidir com o Socajano, pra ver que é o melhor aqui dentro, às 15 horas. Tura Municipal de Casilhas, trabalhando para o bem de todos.